Iniciamos mais um vídeo e nesse vídeo vamos estar comentando sobre o Renato, o que está acontecendo com o Renato, Renato que passou pelo projeto Pai Resgatando Vidas e foi reencontrado pela Cléudia e a Cléudia traz novidades sobre o Renato, vamos estar acompanhando aí o áudio da Cléudia, mas antes eu gostaria de deixar aquele recadinho especial, se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber as nossas notificações, eu sou o Ricardo Lima e esse é o seu canal de notícia, vamos ao vídeo. A CIDADE NO BRASIL O Bruno vai me ajudar, acho que se não fosse o Bruno hoje, gente, com certeza eu nunca não iria conseguir aí fazer nada pelo Renato, não iria conseguir aí. Mostra aí, mostra aí. Olha, meu Deus, meu Jesus, olha aí gente, nós estamos no poder do mato, o Renato não vai escapar daqui mais. Ai, Jesus amado, tem de misericórdia no Bruno, e nós, aqui, olha a gasolina, olha a gasolina do sopro, meu Deus do céu, Jesus, meu Pai, isso é tudo aqui. Vamos estar explicando aí o que está acontecendo referente ao Renato, nesse vídeo que você acabou de ver aí, a Cléudia está indo para uma clínica onde o Renato vai ser internado. Sabe, Deus, quantas vezes aconteceu essa internação do Renato, Renato que sempre tem uma recaída atrás da outra, os seguidores do projeto e até mesmo os seguidores dele, ninguém acredita mais na recuperação do Renato, mas a esperança é a última que morre. na sua opinião, qual é a sua opinião sobre essa atitude da Cléudia de estar ajudando o Renato mais uma vez, de 0 a 10, que nota que você daria para o Renato? Deixe logo abaixo aí o seu comentário, a sua opinião. Até o próximo vídeo, até a próxima conexão.